Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são alguns equipamentos que eu uso para gravar vídeos aqui para o YouTube. Bem, primeiro eu vou mostrar os equipamentos que eu uso, como eu falei, para fazer a filmagem com o celular. Está vendo isso aqui? É um tripé desses de mesa, mais reforçado um pouco. E aí no topo dele, que já faz parte dele, você ajusta isso aqui à direção e tem essa peça que você consegue encaixar. Está vendo ali em cima? Nesse parafuso aí, qualquer equipamento que tenha um furo onde você faça se encaixa. Beleza. Aí o que eu coloco aqui em cima? Nesse cara. Eu faço o seguinte, deixa eu pegar aqui a outra peça. Eu uso o que a gente chama de Ball Head. Está vendo isso aqui? Ele encaixa aquele parafuso aqui, nesse furo. Encaixa nesse furo. E como tem essa peça aqui que você roda, você consegue afrouxar para fazer essa Ball Head ficar assim. Está vendo? E aí eu prendo aqui o celular na vertical. Se o celular for ficar na horizontal, aí eu prendo, eu travo com essa peça aqui. Assim. E não deitado. Entendeu? Beleza. Mas o que vai então aqui para poder prender o celular? Aqui você entendeu, né? Vai preso no tripé. E aqui, com isso aqui, você consegue botar na vertical o celular ou na horizontal. E aqui você tem que botar o suporte do celular. Qual suporte que eu uso? Existem vários no mercado. Eu uso esse aqui, que tem esse furo. Ele é mais emborrachado. E você consegue aumentar aqui a largura dele. Voou o negócio. Está aqui. Vamos lá. Então você pega e estica isso aqui. Você estica e aumenta de acordo com a largura do seu celular. E aí, se for para ele ficar deitado, você prende o furo assim. Certo? Ficar assim. Ou em pé, assim. E aí prende esse furo aqui. Legal. Agora eu vou mostrar então o que mais que é importante você ter para depois que você filmou e tal, com o celular, passar para o computador e tudo mais. Beleza. Agora eu estou aqui sentado. Já saí lá da marina, venho aqui para uma mesa aqui no clube. E eu vou mostrar o que acontece então agora. Ainda estou usando o celular, certo? Aquele mesmo celular que eu falei. Mas como é que eu faço para fazer então essa gravação agora aqui. Legal? Vamos lá. Vamos por partes. Bem, o celular está aqui na minha frente. Está gravando. Está filmando. E aí você deve estar pensando. Onde eu estou captando o áudio? Porque lembra, o áudio é o mais importante. O vídeo não é tão importante. Agora o áudio, sim. Certo? A qualidade do som é importante. Mas às vezes você deve estar pensando. Pô, mas o som está até razoável. Está legal. Só que está meio vento, né? De repente você está ouvindo barulho de vento. Em cima do microfone. Aí você deve estar pensando. Qual é o microfone, Rosnaldo, que você está usando nesse instante? Você vai ficar surpreso. Você está vendo isso aqui? Ó. Esse fio. Esse fio está indo lá para o celular. Na saída, né? De onde você espeta o headphone, né? O aparelho para você ouvir o som. Só que esse headphone aqui, ó. Certo? É simplesão dessa marca aqui, ó. AKG. E ele tem, certo? Dois lados, claro. E tem bem aqui, ó. Não sei se você está vendo. É aqui que ele capta o áudio. Nem todo, certo? Nem todo headphone tem. A maioria tem. Então fique esperto nisso. Se você for comprar um headphone desse simples. Tipo essa marca aqui, AKG. Olha a qualidade de som. O fio, inclusive, é longo, ó. Ele deve ter um metro, um metro e pouco. Talvez só um metro. E aí, eu faço o seguinte. Eu pego, deixo um lado solto. O outro lado, o outro jacket, né? O outro que vai no ouvido. Eu coloco para dentro da camisa. De tal forma aqui, ó. Que ele está lá para dentro. E fica para fora o microfone. Está aqui, ó. Está vendo? Eu estou apontando aqui. Certo? Então, está captando o som. Está beleza. E resolve. E o celular está onde? Ele está naquele tripé que eu mostrei antes. Ele está na mesa aqui, o tripé. Em cima do tripé está a ball head. Em cima da ball head tem o suporte que você encaixa o celular. E aí está na horizontal. Beleza. Está gravando aí. Certo. Mas, na hora que eu estou gravando na frente do computador, fazendo uma live, por exemplo, ou gravando um vídeo que eu estou querendo demonstrar o uso do computador, normalmente o que você vai usar é uma webcam. Agora vem uma dica. Não usa a webcam do notebook. Por falar em notebook, vamos mostrar todos os equipamentos para você hoje aqui. Vamos lá. Eu estou usando um notebook que eu comprei recentemente. Vale a pena você investir em notebooks mais recentes, porque eles são melhores, mais rápidos. E aí vem a dica. Se você puder, não compre um notebook que tem um HD. Compre um notebook que tem um SSD. Certo? Por quê? O SSD, ele tem um acesso muito, muito mais rápido. Certo? Depois você pesquisa quantas vezes são, se são 10 vezes mais rápido, 100 vezes, eu não lembro agora. Mas ele é muito mais rápido. Aí você pensa, mas qual é a vantagem, Rosnal? A vantagem é a seguinte. Na hora que você abre a tampa do computador, ele demora uns 2 segundos, 3 no máximo, para pedir a sua senha e você entrar e já voltar a trabalhar do ponto que você parou. Quem tem um computador que tem um HD normal dentro dele, sabe que esse computador demora para caramba, muitos segundos, uns 20, 30 segundos quase, para depois que você abre a tampa para ele voltar ao ponto que você parou. Porque, se for o Windows no caso, que é o caso desse Lenovo aqui. Porque demora. O Windows ele demora para voltar ao ponto que parou. Aí você fala, ah, compra um Mac. Pô, o Mac é caro demais, então é difícil você comprar um Mac. O Mac tem SSD, certo? Por isso que ele é rápido. Por isso que todo mundo tem um Mac e adora, que abre a tampa, ele já volta ao ponto que você parou, entendeu? Por isso que o pessoal gosta do Mac. Essa velocidade do SSD. O Mac não usa HD. Pelo menos a maioria não. Aí, você compra um notebook. Atenção. O que esse notebook tem que ter? Vamos lá. HDMI, ó. Confere se tem um HDMI. Confere se tem quantas USBs, certo? Tem notebook por aí que não tem USB tradicional. Esse aqui eu fiz questão de ter USB tradicional. E tem duas. Uma desse lado e a outra do outro lado. Aí você pensa, mas Rosinaldo, para que usar USB tradicional se você tem USB-C? Bem aqui, ó. Tem uma USB-C. Que é igual do Mac e tal. Por quê? Vou falar por quê agora. Vamos pegar aqui esse microfone. Esse é o microfone Blue Yet. Ele é um microfone. Eu vou falar das características dele já já. Mas esse microfone, como é que ele conecta no computador? Vamos lá. Essa ponta aqui, que é uma USB tipo B, se eu não me engano. Deixa eu mostrar para você, ó. Ela vai nele. Debaixo dele. Aqui de baixo. Pá. Vai aqui de baixo. E o cabo dele é bem extenso. Acho que tem 3 metros ou 2. Uma coisa assim. Bem extenso. E esse cabo, ó a outra ponta. Qual é? USB tradicional. Isso é? A USB, eu acho que é A que a gente chama. É a tradicional. Então, já imaginou se esse notebook novo que você compre por aí, não tenha, não tiver essa USB tradicional? Você vai ter que comprar um adaptador de USB tradicional para USB-C, por exemplo. Olha só a merda. Aí lá vai você começar a ter adaptadores. Então, se possível, compre um notebook que tenha duas, certo? No mínimo, uma. Mas pelo menos duas é o ideal. Que aí uma você conecta o microfone e a outra você conecta o quê? Várias outras coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a sua webcam. Lembra que eu falei que a webcam do notebook é uma porcaria? Pois é, já a maior parte dos notebooks só tem webcam, a câmera que vem nele. É muito ruim. E aí você usa uma webcam tipo essa aqui, que é da Logitech. Essa aqui é uma Logitech C930, mas tem a 920, tem a 922, tem vários modelos. Ela é Full HD, certo? Tem até a Logitech Prio 4K. Mas aquele negócio 4K, cara, de repente você não vai precisar. Você vai gravar em Full HD, tá ótimo já. E outra 4K para transmitir live, esquece que consome muita banda. Então, olha só a ponta do cabo da webcam. De novo, é o cabo USB tipo A. Então, como é que eu vou conectar ao mesmo tempo no notebook o microfone e a webcam? Isso é de duas USBs. Se não, você vai ter que ter um adaptador para converter da USB mais antiga, que é a A, mais tradicional, para a USB-C, que é a maior parte dos equipamentos que estão vindo agora. Mas vamos lá. Então, recapitulando, mas não acabou. Vamos lá, tem mais equipamento aqui. Então, nós temos um notebook que tem que ter HDMI, certo? Para você conectar outro monitor. É muito importante, quando você está querendo fazer uma live, ter dois monitores. Um monitor que é do notebook e o outro monitor que você conecta via HDMI aqui. Para quê? Porque aí na tela do segundo monitor, você consegue acompanhar o que realmente as pessoas estão assistindo. E na tela do notebook, você faz a gestão da sua live. Olha só que legal. Então, lembrem, dica do notebook, usa um notebook que tenha SSD, para ser mais rápido, que tenha USBs, no mínimo uma USB tradicional. E, claro, é importante ele já ter USB tipo C, certo? É importante a USB tipo C, porque tem equipamentos que hoje são mais modernos, que usam essa interface USB tipo C. Beleza. Então, falamos aqui do notebook. Agora, voltando ao microfone. Vamos dar dica de microfone para você. Vamos lá. Esse microfone aqui, quando eu comprei, eu não entendia muito de microfone. Vamos falar a verdade. Aí, eu comprei esse cara aqui, que é o Blue Yeti. Blue. Está escrito Blue aí. O Blue Yeti é o modelo dele, e a marca. Esse modelo é o Black, que é todo preto. Tem azul, tem prateado, tem essas três cores aí para você usar. E esse é a marca, né? É Blue Yeti. E esse é o modelo Black. Beleza. Mas vamos lá. Vamos falar de microfones. Esse microfone é bom? Sim, ele é bom. Mas, para você gravar cursos online, para você gravar lives, ou um vídeo para o YouTube igual esse que eu estou gravando, lembra, eu não estou usando nesse instante ele, hein? Eu estou usando um microfone que nem de lapela é. É um microfone de fone de ouvido. E está funcionando, está vendo? Olha só. Esse microfone é bom, mas, num ambiente, tipo esse aqui, que tem barulho de vento, tem barulho de banda, tem barulho de gente malhando ali, criança brincando no parquinho bem ali. Esse cara, ele é um tipo... Vamos lá. Vamos falar quais são os dois tipos principais, duas categorias principais de microfone. Desses microfones aqui de mesa ou de pedestal também, né? Porque dá para você tirar ele do pedestal aqui e colocar, estar rachado num tripé vertical e usar para cantar, sei lá. Aí, vamos lá. São dois tipos. Tem o microfone chamado condensante, em inglês. Condensed, a tradução seria condensado, né? E o outro tipo de microfone é o Dynamic, que é o dinâmico, certo? Qual é a diferença? Esse microfone aqui, ele é condensante. Então, ele tem vários padrões que você escolhe aqui atrás de como ele vai captar o som. Mas, todos eles, todos esses padrões, captam o barulho de fundo. Então, se você mora num lugar barulhento, tipo eu moro num lugar barulhento, eu moro perto de uma rua, passa carro pra caramba, passa ônibus, aí eu estou lá gravando, aí passa uma moto, passa um ônibus freando, chega um ônibus, perto da parada lá, aquele barulhão. Você não quer esse tipo de barulho no seu vídeo, né? E aí, o que eu faço? Quando eu gravo em casa, eu tenho um trabalho extra. Por quê? Eu gravo com esse microfone e aí depois eu tenho que usar um software de edição de áudio chamado Audacity. Vou até colocar aqui embaixo, tudo isso que eu estou falando, os equipamentos e tal, eu vou colocar links aqui embaixo pra você poder conhecer melhor. E também vou colocar o software, o Audacity. Ele não é um software de vídeo, de edição de vídeo. Não, ele é um software pra você editar o som. E aí eu uso o Audacity pra pegar o arquivo de som, certo? Gerado por esse microfone. E aí eu pego e tiro o barulho de fundo, entendeu? Eu tiro aquele barulho de fundo. E ele... Eu tiro, elimino. Agora é claro, ele elimina totalmente? Não, ele reduz o barulho de fundo. Então, só que esse tipo de microfone chamado Condensed, se você tem uma casa silenciosa, ele é o ideal. Porque ele tem um som mais forte que esse aqui. Ele capta melhor a sua voz, os graves, os agudos também. Então, ele é muito bom. Mas pra um lugar silencioso. Se você tiver barulho de fundo, ele vai ficar uma cheadeira só. Vai captar muito fundo, certo? Já esse aqui, nem é lapela e capta mais a minha voz, porque ele está aqui próximo, do que o fundo. Mas ele capta também, claro, um pouco do fundo. Certo. Então, e se você tem um lugar que é muito barulhento? Ou você tem a vontade de gravar mais a sua voz, menos o ambiente de fundo. Não compre um microfone do tipo Condensed. Compre um microfone do tipo Dynamic, dinâmico. Porque aí, como é que ele funciona? Ele faz de conta que esse aqui fosse um dinâmico. Ele não capta na lateral. Ele capta apenas aqui em cima. Então, entendeu? Você tem que direcionar pra sua boca. Certo? O microfone dinâmico, ele não pode ficar lá longe. Ele tem que ficar próximo da boca. Você deve ter visto alguns youtubers aí usando microfone de mesa, assim, e fica bem assim na boca, né? Apontando pra boca da pessoa. Claro, não precisa ficar tão colado. Mas fica aqui. Entendeu? Por exemplo, os músicos que estão cantando lá, segurando aquele microfone. Você acha que é tipo de microfone aquele? Dinâmico. Entendeu? Porque ele fica aqui próximo da boca. Ele quer captar a boca. Ele não quer captar o barulho da plateia gritando atrás. É pra captar o mais cristalino possível o som da boca da pessoa. Do cantor, da pessoa que tá gravando podcast. Por exemplo, esse podcast bons não usa o microfone condensado. Eles usam o dinâmico. Porque capta a voz da pessoa. Claro que o dinâmico, que não é esse, né? O dinâmico, ele capta mais a voz da pessoa. Mas ele, se for comparar com esse aqui, que é o condensado, O condensado lembra mais aquele... Sabe o voz de locutor de FM? Sabe, né? Como é que é? Pois é. O voz de locutor de FM que tem aqui. Você ouve e fala... Eu sou seu amigo. Não sei o que. Aquele som. Pá, pá, pá. É o microfone condensado. Às vezes. A pessoa quer colocar um som mais... Mas dependendo. Isso aí varia de marca pra marca. Tem marcas que mesmo o dinâmico é sensacional. Então tem muita gente, por exemplo. Se você for pesquisar os microfones da marca Shure. Vou colocar também aqui. É inscrito. E vou colocar aqui embaixo também. Os microfones da marca Shure, eles... Os dinâmicos, né? Eles são muito bons. Mas eles são caros. Entendeu? São caros. Aí como é que você vai começar pagando lá um microfone que custa 3 mil reais? Né? 2.500, 3 mil ou mais. O dólar tá caro, né? Então fica complicado. Então eu recomendo você começar, ó. Só. Eu tô usando um microfone de fone de ouvido e você tá me ouvindo perfeitamente por aqui. Legal? Vamos falar da webcam novamente? Então vamos lá. O webcam. Como eu falei, eu uso essa aqui, que é a Logitech C930. Mas existem vários modelos de Logitech. Se você quiser gravar em 4K, tem Abril. Né? Abril. Ela é bem mais cara. Acho que é uns 1.500 reais. Hoje a gente tá em 2021, certo? Então dependendo do dólar, isso aí pode tá mais caro. E você tem que ver a conexão, tá? Veja se ela é USB, se vai precisar de mais uma coisa. Por falar em conexão, você viu que eu falei que o microfone, né? Esse aqui, o Bruggett, conecta via USB, né? Direto. Os microfones dinâmicos, você tem que perguntar isso, tá? Tem microfone dinâmico que não usa USB. Ele usa um cabo, uma interface de conexão, chamada XLR. Que é cheio de pininhos. Então é mais focada pra áudio mesmo. E aí, não tem como você conectar direto aqueles pinos no seu notebook. Porque o seu notebook não vai ter uma entrada XLR. Aí você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma mesa ou uma interface de áudio. Mais equipamento pra você comprar. Então cuidado, na hora que você for comprar o seu microfone. A não ser que você queira realmente uma mesa de som. Pra você poder falar, não, agora vem o som desse microfone. Agora vem o som do outro microfone. Agora vem o som do instrumento musical. Aí é diferente. Aí você vai investir numa mesa de som. Certo? Pra poder fazer a mixagem do que vai chegar e ser gravado no computador. Mas pra gravar vídeos, não precisa de um microfone com a conexão aqui embaixo do tipo XLR. USB, ela resolve. Esse aqui, por exemplo, nem tem. É só USB mesmo, certo? Então, se você for comprar um microfone que seja dinâmico. E se você quer ligar no computador, lembra de ver se tem a USB. Se ele não tiver USB, você não vai conseguir conectar direto no computador. E vai ter que gastar mais dinheiro comprando uma mesa ou interface de áudio. Certo? Aqui, quanto a câmera, essa é USB. Essa é USB. Então, se você for comprar uma câmera, mesmo que não seja Logitech, tem da Lenovo, tem de várias marcas. Você tem que ver o quê? Você tem que ver a conexão, se é USB, pra conectar no seu computador. E se ela grava no mínimo em Full HD. Certo? Full HD. Não perca tempo mais comprando câmeras que gravam só em HD. Porque a imagem fica meio ruim. Certo? Então, hoje é no mínimo Full HD. Tá? Full HD. Legal? Tá. Que imagem de equipamento que eu uso? Com o passar do tempo, você vai ganhando dinheiro e vai investindo em mais coisas. Então, uma coisa que eu acho muito legal, pra quem grava muito vídeo, é um SSD externo. Olha só o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso. Ele tem um cabo aqui, que tem um adaptador de USB-C. Olha só como é que é o USB-C, ó. Isso é o USB-C. Tá vendo? Aí eu preciso desse adaptador aqui pra conectar na USB-C e transformar na USB-A que vai no computador, meu. Entendeu? Então, eu precisei desse adaptador aqui. Esse, só que já vem nele. Esse aqui é da SanDisk. SanDisk. Isso é um... É caro? É caro. Isso aqui é caro. Porque depende da quantidade de armazenamento dele. Esse aqui, olha lá. Parece um chaveiro. Dá até pra pendurar, né? Como se fosse um chaveiro. E o legal do SSD externo é que ele aguenta queda. Você provavelmente tem HD externo, certo? Só que o HD externo, qualquer baque nele, danifica. E aí, ele... Você perde. Eu já perdi HD externo com foto de viagem, filme, vídeo de viagem. E a gente fica com muita raiva. Então, eu não quero essa sensação pra você, certo? Eu não quero isso pra você. Então, se você puder investir em algo que é duradouro, compre um SSD externo também. E aí, você faz aqui o seu backup. Backup, você não faz... Backup é cópia de segurança, certo? Você não faz apenas em SSD externo, tipo esse aqui. Esse aqui, por exemplo, eu não falei da capacidade dele, né? Vamos falar da capacidade. Existe de 500 GB. Existe de 1 TB. Existe de 2 TB. Esse aqui é de 2. Não sei se dá pra ver aí. É que tá invertido, né? Mas tá escrito bem aqui. 2 TB. 2 TB. Da marca SanDisk. É mais caro, claro. Quanto mais armazenamento, mais caro fica. Mas eu fiquei com tanta raiva de ter perdido aquele HD. Eu já perdi 2, inclusive, HD com conteúdo importante. Que eu falei, não, eu não quero passar por isso nunca mais. Então, agora, é SSD, ó. Pode bater, pode cair no chão. Não tem problema, não. Não pode pegar água, claro, né? Não pode, né? Não pode deixar molhar, certo? Mas ele é bem interessante. Então, tem isso aqui. O que mais? Vamos aproveitar e vamos falar de outros equipamentos aqui. É claro que eu tô num ambiente que tá relativamente bem iluminado. É claro que eu não tô nem com uma luz. Podia ter ligado, né? Uma luz no meu rosto vai ficar melhor aqui. Isso aqui, né? Que eu vou mostrar pra você agora. Deixa eu até limpar aqui. Isso aqui é um painel de LED RGB. Ou seja, aqui ele tá com um negócio, é uma camada de silicone. Ele mesmo é assim, ó. Tá vendo os LEDzinhos aí? Você põe isso aqui, essa camada de silicone, que já vem nele, pra a luz espalhar mais. E ela não ficar uma luz dura, que a gente fala. Uma luz muito... Que tá estourando, né? No seu rosto. E sim, aí com isso, ele fica uma luz mais difusa, certo? Fica boa, que vem dentro de você, mas difusa. Isso aqui é RGB. Deixa eu ligar ele aqui pra você entender. Pronto. Ele tá com a luz branca, certo? Luz branca. Agora deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, agora tá com a luz azul. Né? O que mais? É. Aí eu tenho que configurar a cor que eu quero. Então eu posso configurar tanto a cor. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Aqui. O HSI é a cor. Deixa eu ir mudando aqui. Você pode mudar a cor dele. Não só nele aqui, certo? Rodando esse negócio aqui que tem aqui do lado. Certo? Você pode rodar aqui e vai mudando as cores. E também a intensidade. Mas também tem aplicativo que vem pro celular que você de longe controla. As cenas que eles chamam. Né? Então. Dá pra mexer aqui também. Na iluminação que você quer. Aqui. De novo. Colorido. Bem legal. E aí você conecta ele na USB tradicional. Pra fazer a carga dele. Certo? E aí você deixa isso aqui. Essa luz. No fundo lá. É claro. Aqui eu tô no ambiente iluminado. Não dá pra você perceber isso. Isso é legal quando você grava no ambiente mais escuro. Dentro da sua casa. E que você quer fazer os efeitos de iluminação no fundo. E deixa uma outra luz branca no seu rosto. E aí você pode deixar essa colorida lá no fundo. Então é bem legal também. Certo? Então. Qual é a marca disso aqui? Isso aqui é um F7 Mini. Tá? F7 Mini. É um Falcon. A marca é Falcon. E F7 Mini. Eu tenho também um outro da marca Apture. Vou colocar os links dos nomes aqui também pra você ver. Que são esses LEDs RGB. Certo? Coloridos. Ou seja. RGB é porque tem cores. Certo? Você pode configurar a cor que você quer que apareça aqui. Certo? Do azul, vermelho, amarelo. E você regula o detalhe. O tanto que você quer mesmo. E tem o Apture. Você consegue pelo aplicativo do celular. Escolher. Você mira em alguma cor. Eu quero essa cor. Aí ele reconhece a cor pelo celular. E manda pro aparelho. E aí o aparelho troca a cor pra aquela que tá aparecendo na câmera do seu celular. Bem, bem legal. Legal? Então, você não precisa, claro, investir inicialmente nesse tipo de coisa. Começa, como eu te falei. Começa, como eu mostrei lá na Marina. Começa com o seu celular conectado com cabo simples de fone de ouvido. Segurando aqui num tripé. Nem gimbal é. O que é o gimbal que eu falei lá antes? É um estabilizador. Tem estabilizadores mais simples, que não são eletrônicos. E tem os estabilizadores eletrônicos. Mas aí o eletrônico, você tem que fazer carga nele e tal. Claro, vai daquela coisa. Você tem que saber já previamente o que você vai gravar. Pra você não ficar repetindo, repetindo, repetindo. E não conseguir gravar e acabar a bateria do gimbal e não ter onde carregar de novo. Então, você já tem que ir com a ideia do script montado na sua cabeça. Beleza? Então, se você gostou desse tipo de vídeo que ajuda você a produzir, criar o seu produto digital, o seu curso online, as suas mentorias, os seus vídeos no YouTube também, o seu conteúdo orgânico igual a esse vídeo aqui, se inscreve nesse canal e curte o vídeo. E compartilha com seus amigos. Ah, e não esquece, comenta aqui embaixo qual é o próximo tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.